Pra mim tem uma história muito boa, eu com 15 anos de idade era patrulheiro pelo campus, então passava aqui correndo, né cara? E hoje eu tô aqui fazendo som pro pessoal da cidade, na minha cidade, na minha terra. E você pode rodar o mundo, cara, mas a sua terra, a nossa terra é maravilhosa. Tchau! Tocando nas viradas é sempre importante, a gente tem a oportunidade de ir pra várias cidades que a gente nunca chegou, inclusive, através da virada cultural paulista. Então é sempre muito importante. E aqui já é um caso diferente, que é uma cidade que eu venho corriqueiramente, uma cidade que já faz parte da minha vida, até por eu torcer pelo Santos. Então eu venho pra assistir jogo ou venho pra tocar, isso ao longo de muitos anos. Mas é pela primeira vez que eu vou tocar assim em praça pública. Então é uma oportunidade que só com a virada que a gente acaba conseguindo, né? Tocar pra todas as idades, gente de todas as classes sociais unidas ali pra curtir, né? Pra receber cultura e música. Tocando nas viradas, gente de todas as idades, gente de todas as idades, né? Tocando nas viradas, gente de todas as idades, 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 gente de todas as